Ao que tem, mais será dado e terá em abundância. E o que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. É isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. Olha, se você não só entender, mas se você aplicar na sua vida, que eu vou conversar com você aqui hoje, pode ter certeza, sua vida vai transformar. Não tem outra palavra para dizer exatamente isso. Só antes de entrar exatamente aqui nesse assunto, eu quero agradecer primeiramente aqui, a gente chegou há poucos dias atrás, a marca de mil inscritos aqui no canal. Gratidão imensa a você, com certeza você faz parte disso. Se você ainda não faz parte, não é inscrito, se inscreva. É muito importante você se inscrever. Quando você se inscreve, além de você receber os conteúdos em primeira mão, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele mostra isso para mais pessoas. Então, se você gosta aqui dos vídeos e quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreva no canal e gratidão imensa pelos mil, mais de mil inscritos agora. Com certeza esse número vai crescer bastante ainda esse ano. E um segundo recado. Exatamente hoje, eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas exatamente hoje eu vou fazer uma palestra online, uma palestra online sobre a lei da atração, que o título são os quatro passos essenciais para você usar a lei da atração na sua vida. Esse tipo de conteúdo é um conteúdo especial, vamos dizer assim, não é a palestra que eu disponibilizo aqui no YouTube. Para você participar, para você ser avisado quando tiver alguma palestra online, é preciso que você faça parte da minha lista de transmissão no WhatsApp. uma galera que eu tenho um contato um pouco mais direto. Se você quiser participar, está aí o número aí na tela, basta enviar eu quero para esse número e você vai ficar sabendo aí de todas as novidades, de palestras, enfim, tudo, de qualquer novidade, a galera lá fica sabendo primeiro. Beleza? Mas vamos lá agora para o conteúdo aqui desse vídeo. Esse versículo, eu não sou bom de guardar, vou colocar aqui na imagem qual que é realmente o versículo que fala isso, mas eu normalmente digo o seguinte, se me tirasse todo o conhecimento hoje que eu tenho sobre a lei da atração, sobre como funciona o universo, mas se fosse deixado esse versículo na minha mente, cara, seria o suficiente, tá? Que ele explica tudo, absolutamente tudo. Vamos entender então. Ao que tem, mais será dado. Ao que não tem, o pouco que tem vai ser tirado. Cara, isso explica. Olha para a sua vida, olha para a sua vida. Como que está a sua vida? Vamos aqui no assunto que geralmente pega um pouco em todo mundo, que é a questão financeira. Como que está a questão financeira? Poxa, Fabrício, está muito ruim, está muito ruim. Então, olha só, quanto mais, quanto mais estiver ruim, mais vai ficar ruim. Olha como que isso parece, parece muito injusto isso, né? Deveria ser o contrário, deveria ser o contrário. Aquele que tem, poxa, contribui com o que não tem, o que não tem recebe, mas é exatamente o oposto, tá? E isso, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, isso não é, por exemplo, o universo não entende que você tem e que você não tem. Ele não entende que uma pessoa é rica ou que uma pessoa é pobre, que uma pessoa tem saúde e que uma pessoa não tem saúde. O que entende é a vibração, é a frequência que você está vibrando, tá? Então, se você vibra na frequência de que tem, mais você vai ter. Se você vibra na frequência de que não tem, menos você vai ter. Então, aí eu te pergunto, qual frequência que você vibra agora? O que é que está na sua mente na maior parte do dia? Que você tem ou que você não tem? Independente do que seja, né? A questão aqui financeira é mais fácil aqui para exemplificar, mas de qualquer coisa, relacionada à saúde. O que você sente? Você sente que você tem ou que você não tem? Algumas pessoas não sabem que funciona assim. E se você não sabe, eu acredito que isso já te deu, vamos dizer, já abriu sua mente. Agora tem outras pessoas que já sabem que é assim. E se você é uma dessas pessoas, você está assim, Fabrício, eu sei que é assim, mas como que eu faço? Como que eu consigo sentir que eu tenho? Essa é uma pergunta que eu recebo muito. Como sentir que eu tenho? E olha, é extremamente simples. É extremamente simples. Uma palavra, gratidão. Se você for grato, realmente grato, pelo que você tem, você vai esquecendo o que você não tem. A questão é que tudo, normalmente, aí a gente entra na questão das crenças, né? Desde criança, a gente é focado, a gente é ensinado a focar no que não tem. A reclamar pelo que não tem. Isso é inerente ao ser humano, infelizmente. Se você for grato, extremamente grato, cara, muda tudo, muda tudo. E eu vou colocar um exemplo aqui, um exemplo pessoal aqui agora, para você entender exatamente o que eu vou querer dizer. Olha, eu vou colocar uma imagem aqui na tela agora. Agora, o que é essa imagem? Então, eu tenho já há vários anos, isso é um hábito que eu já tenho há vários anos, de ter cadernos da gratidão. Onde eu escrevo todo santo dia. Hoje, eu faço isso 20 minutos todo dia. Na minha parte da manhã, a primeira uma hora, 40 minutos eu medito, eu faço dois tipos de meditação diferente, uma de 20 minutos, depois outra de 20 minutos, e mais 20 minutos agradecendo. Isso tudo contado no relógio, no cronômetro mesmo. Então, esse aí é um trecho de um dos meus cadernos da gratidão. Eu tenho eles guardados aqui ainda. Eu não sei se está dando para você ler aí, mas a minha letra, ou pode ser que não tenha dado para você entender, você pode ver que a minha letra não é uma das mais bonitas não. Mas o que está escrito aí? Está escrito assim, olha. Sou grato e muito feliz por ter dinheiro suficiente para comprar papel higiênico. Olha isso. Para comprar um papel higiênico, três sabonetes e três cremes dentais. Gratidão imensa. É, lembrar disso aqui não é nem muito fácil não. Mas o que eu estou querendo te dizer? O que eu quero te mostrar com isso? É óbvio, né? Se você já acompanha aqui, eu não quero te mostrar para te dar uma lição de moral e tal. Não é nada disso. Mas isso é um exemplo do que é eu focar no que tem. Exatamente quando eu escrevi essa mensagem, eu lembro muito bem, eu queria fazer uma compra, uma compra aqui para a minha casa e não tinha como. Não tinha como fazer uma compra. E isso é uma coisa que dói. Pode ser que você sinta isso agora, pode ser que você já sentiu isso antes. Eu até acredito, eu acredito que para o homem, acho que ainda é pior. A gente tem ali uma... Ah, cara, isso meio que destrói a gente, né? Só que como eu já estava aprendendo, né? Tudo isso que eu sei hoje, cara, eu foquei no que eu tinha. O que que eu tinha? Eu não tinha como fazer a compra, mas eu tinha como ir lá comprar um rolo de papel higiênico ou, né, com quatro lá, três sabonetes e três cremes dentais. Falei, cara, eu vou ser grato por isso aqui. E adivinha o que acontece? Sempre quando você é grato por uma coisa, aquilo expande. Expande. Ah, eu fui grato por esse sabonete? Mais sabonete. Fui grato por esse papel higiênico? Mais papel higiênico. Ah, fui grato pelo arroz e feijão? Mais arroz e feijão. E aí vem carne, vem verdura, vem tudo mais. É isso. E a mesma coisa acontece quando você reclama, tá? É o que é. Quando você reclama, acontece a mesma coisa. Quando você reclama, não tenho isso. Menos disso. Menos disso. Menos disso. Então, meu amigo, minha amiga, desenvolva o hábito de agradecer. É isso. É isso. É um simples hábito, tá? Que pode ter certeza que quando você agradece, mais você vai sentir que tem e quanto mais você sente que tem, mais você vai ter, independente do que seja. Beleza? Esse era o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Deixa um comentário aqui embaixo. É muito importante pra mim saber a sua opinião. O que você acha aí dos vídeos. Deixa um comentário aqui. dá um like aqui também se esse vídeo foi útil pra você e se inscreva aí no canal se você não é inscrito ainda. Beleza? É isso. Um grande abraço. Gratidão por você ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.